Bom dia, meus amores, bom dia! O sol já nasce lá na fazendinha Então, meus amores... Queimando urbos e erros e erros Ó, participação especial da Letícia Pontes Vão lá no canal da minha filha, gente, Letícia Pontes, tá? Se inscrevam lá, ativem o sininho de todas Não se esqueçam de deixar o seu like, tá bom? E seus comentários E vamos conosco ali, gente, ali, gente, aonde? Caminhar Pois é, gente, vamos lá fazer a nossa caminhada E a gente vai caminhar, tipo a música Caminhando contra o vento, silêncio e sem documento Do sol de quase setembro, né? Setembro, é isso? Dezembro Dezembro, gente Eu vou... Olha o prego no chão Então, gente, vamos lá Tá todo mundo caminhando hoje Terça-feira E vamos que vamos Sem muita coragem, mas a gente vai, gente A gente vai A gente vai caminhar Porque tem muito tempo a gente fica no caminho Nossa, a gente não tem noção do tempo Que eu não caminho Eu fico cuidando desse projeto de caminhar Oi, filho E Não caminho Mas hoje Hoje Eu voltei pro projeto fitness Projeto saúde E aproveitar a manhã desse dia maravilhoso Gente, olha que dia abençoado Olha isso Olha essas plantas maravilhosas que tem aqui em casa Olha isso aqui, gente Olha que coisa mais linda, olha Essa maravilha, gente É aqui dentro de casa Muito lindo Eu nem mostrei pra vocês, né? Mas hoje eu vou fazer um tour aqui Mostrando pra vocês A nossa... Nossas frutinhas maravilhosas Temos acerola Temos limão, gente Mostra logo agora, né? Temos limão Olha que coisa nós temos aqui, gente Olha Olha isso aqui Olha isso, gente Olha que lindeza Ah, é tudo de bom, né? Gente, dentro de casa Tem essas ruas maravilhosas Olha, gente Olha isso aqui É uma boa, né? Não, gente Tudo dentro de casa Aqui É a acerola Ai, minha filha já faz o treinozinho Dá pra ir pra lá, sabe? Aqui, ó A cerolinha Aqui é o limão Limão, gente E eu vou plantar Eu tenho pé de Inhame que minha irmã me deu Aí eu vou estar plantando aqui Porque tem que, olha Tem que chamar o rapaz pra vir Passar a maquininha nesse chão Aqui tem Capim Capim-limão Eu acho que é isso que o nome chama, né? Capim-limão Esse aqui? Não sei se é esse É o certo Ou se é esse daqui, olha Eu acho que é esse daqui Peraí Esse daqui, gente Olha A minha amiga fez chazinho pra gente ontem Aquele aqui, ó Fiz o chazinho dele E a gente vai estar caminhando, tá? Vou dar a pausa aqui E a gente volta já, já Então, estamos nós aqui, olha Já caminhando aqui Saindo de casa Pra pegar a estrada É, gente A gente tá pegando aqui a estrada Olha ali, ó Pra Vanessa Vou dar uma pausa aqui Peraí Então, meus amores Olha só Mostrando aqui a estrada A gente tá caminhando, ó Muito verde Olha isso aqui Muito verde E a gente vai seguir Essa estrada Vamos lá pra baixo Muito bom, ó Muito verde Então, a gente vai estar caminhando aqui, tá? Um beijo, meus amores Essa lindeza aqui, gente Olha isso aqui Bom dia, querido Bom dia Olha que lindo, gente Olha Você caminhar E observar toda essa paisagem Linda, olha Muito linda, né, gente? Muito linda, a glória é Deus Amém Olha, gente Essa paisagem toda Bonita Pra você ficar admirando Enquanto caminha É realmente Deslumbrante Olha isso Lindo, 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 lindo Gente Amo Deixa eu te liguei Então A gente tá aqui Voltando Tá? A gente tá voltando E Ainda De Assim A gente tá de De frente De lado De costas Com todo esse verde Gente, sério Você caminhar Você caminhar Caminhar Inspirar Mar puro É Excelente, não? Então Olha o outro lado aqui Vou mostrar pra vocês Olha Olha essa lindeza Gente Aqui é um prédio Deve ser do governo Que não foi terminado Acho que é isso, né? Olha essa montanha Olha essa montanha, gente Oi? Ali Meu esposo tá dizendo Que é o fórum Fórum daqui, tá? Olha Tudo isso aí Pra gente caminhar Minha filha tá lá embaixo Do canal Letícia Pontes Tá, gente? Não dá pra se inscrever Ativar o sininho Dá aquele apoio, né? Aquele suporte, tá? Volto já Voltamos Vamos lá embaixo E voltamos Olha isso aqui, ó De novo Ajeitei mais hoje, olha Aqui, ó Tinha pouco naquela hora, né? Agora tem mais Olha que lindeza, gente Ai, eu tô apaixonada Muito, muito Amores, pronto Acabamos de chegar, tá? E agora eu vou É... Chegamos agora Já bebi minha aguinha E foram quatro quilômetros e meio Quatro quilômetros e meio E eu tô cansada Tomar um banho Relaxar Descansar E fazer outro vídeo Para os outros canais Tá bom? E... É assim, tá bom? Bom dia Para todos Barulho Bom dia Para todos vocês Deus abençoe Deixe a pessoa e guarde vocês Barulho E até o próximo vídeo Não dá pra falar aqui fora, gente Até o próximo vídeo, tá? Meus amores Beijos E tchau, tchau